Maravilha! Vamos avançar então aqui, pessoal? Acho que deu pra vocês entenderem direitinho esses dois pontos. Próximo tópico que eu quero falar com vocês, sobre resultado. Existem quatro tipos de resultados e eu vou te explicar cada um deles aqui. Você tem o gabarito, ó, gabarito, pessoal, ele é o oficial. Vocês vão ver hoje, domingo, vocês já vão ver gabarito extra-oficial. O que é o gabarito extra-oficial? É alguém pegou a prova, corrigiu as questões e falou Ah, a resposta certa é essa, essa e essa. Não tem valor nenhum. Não é da banca. Pode ser que a pessoa tenha errado, você não sabe nem a versão de prova que a pessoa usou. Existem quatro versões de prova diferentes no concurso de soldado da PM de São Paulo. Você não sabe se a pessoa usou a versão 1, 2, 3, 4, você não sabe. Então, assim, existe um grande risco de você ver um gabarito extra-oficial de uma versão diferente da sua. Você faz a correção por ali e não bate nada com a realidade. Eu acho que não vale a pena. Segura a ansiedade. Por quê? Porque o gabarito oficial, preliminário, ele sai terça-feira agora, dia 14 de fevereiro. E de manhã eu vou postar o vídeo divulgando ele para vocês. Já programa o despertador aí, se você quiser, no início do dia, a partir das 6, 7 horas da manhã, de terça-feira, dia 14 de fevereiro, pode entrar lá no canal, no meu Instagram. Já vai estar lá o vídeo explicando para vocês sobre o gabarito oficial. E ali eu te ensino passo a passo como corrigir, como verificar quantas questões você acertou. Tudo bonitinho. Tranquilo? Esse é o primeiro resultado. É o gabarito preliminar. E ele sai terça-feira, dia 14 de fevereiro. Programa aí o despertador. Depois disso, a gente vai ter o quê? O gabarito oficial definitivo. Ele é diferente do preliminar. Porque o preliminar, porque esse nome, os candidatos podem não concordar. Às vezes acontece. Olha, eu não concordo com essa questão. Eu acho que essa questão está errada. Estava lá quem descobriu o Brasil e no gabarito preliminar, algum louco botou que a resposta certa era o Silvio Santos, né? Por exemplo, tá? Um erro de digitação. Então, o que a galera faz? Vai lá e entra com um recurso. Fala, olha, a Vunesp está errada essa questão. A Vunesp vai lá, aprecia o recurso, dá uma olhada. Se ela entender que realmente houve algum erro na questão, na resposta ou alguma coisa assim, ela pode corrigir o erro. Realmente, não foi o Silvio Santos. Ela vai lá e muda, põe a resposta certa e isso sai na onde? No gabarito definitivo. Aonde sai corrigido já. E às vezes, a questão mesmo estava errada. Às vezes não tem resposta certa. Ou às vezes tinha duas respostas corretas. Por exemplo, nesse caso, ela anula a questão e aquela questão não vale mais na prova. Fajan, mas e nesse caso, o que acontece? Nesse caso, todo mundo ganha o ponto da questão. Como se todo mundo tivesse acertado. Olha, a gente vai dar o ponto para todo mundo. Todo mundo acertou essa questão, ela não existe mais na prova. É isso que acontece quando uma questão é anulada. É difícil pra caramba acontecer esses casos, pessoal. Mas acontece, tem casos que acabam acontecendo. Certo? O gabarito definitivo, então, ele acontece em média depois de 30 dias da prova. É o tempo da galera entrar com recurso, a Vunesp analisar, apreciar esses recursos e depois publicar o gabarito definitivo, que é aquele já corrigido. Se nada mudar, nada mudou. Continua igualzinho ao preliminar, como acontece muitas vezes, tá bom? Então, o gabarito definitivo demora mais ou menos 30 dias. O próximo resultado que a gente tem é o resultado preliminar. Aqui já não é mais gabarito. O que é gabarito? Pra você que tá até aqui ouvindo eu falar e tá assim, mas o que é um gabarito? O gabarito é uma tabelinha com as questões e a resposta certa. Então, assim, a questão de número 1, a resposta certa é a alternativa B. Questão de número 2, a resposta certa é a alternativa D. Isso é um gabarito. É uma tabela com a questão e qual é a resposta certa. Então, você faz um comparativo entre as questões que você respondeu lá no dia. Você vai trazer, você trouxe, espero que você tenha trazido da prova aquela folhinha que você pode trazer, onde você marca as suas respostas corretas. Você vai comparar isso. Fajé, eu não trouxe essa folha. Meu Deus do céu, cara, não trouxe, esqueci. Deixei a folha lá, não deu tempo de preencher. Como que eu faço? Isso daqui pra você não vai servir. Você não vai ter como saber exatamente todas as respostas que você colocou lá. Você vai ter que segurar um pouquinho a ansiedade e esperar o resultado preliminar. O resultado preliminar, você já consulta ele direto no seu nome e ele vai sair exatamente a sua nota. Inclusive, no resultado preliminar, já vai sair também nota da redação. Geralmente, já sai até a classificação junto. Então, você sabe quantas questões você acertou, qual a nota da redação e qual a classificação que você está. Isso daqui demora um pouquinho mais, porque só sai depois que a banca corrige as redações. Geralmente, de 30 a 45 dias. O último concurso demorou mais, demorou na casa de 60 dias, mas foi uma prova da FGV. Existem dois fatores pelo atraso. Talvez o atraso aconteceu por conta da banca, mas talvez o atraso aconteceu por conta das correções adicionais. Talvez a banca demorou um pouquinho mais para fazer essas correções adicionais, não sei. Mas assim, em média, de 30 a 45 dias, o resultado preliminar já está aí na mão. Quando isso acontecer, eu posto para vocês também, tanto no Instagram como aqui no canal do YouTube, é só você acompanhar. Beleza? Depois do resultado preliminar, então, o que acontece? Demora mais um tempinho. Quem não concorda, vai, entra com recurso. É a mesma coisinha. Isso é regra, tá, pessoal? Isso todo candidato tem direito de recorrer. Então, a banca tem que dar o prazo para ele fazer isso. E, geralmente, depois de 60 a 75 dias, sai o resultado definitivo, que é aquele final. Tá bom? A partir daqui, a coisa vai começar a andar. Aí, vamos para as próximas etapas e o concurso vai avançando até a posse de vocês. O que eu recomendo nesse ponto do vídeo? Se inscreve, tá? Se inscreve aqui no canal do YouTube e ativa o sino de notificação. Para quê? Para você não perder os próximos vídeos. Porque a cada movimentação dessa daqui, eu vou estar postando para vocês aqui no YouTube. Então, se você estiver inscrito no canal e com o sininho ativado, toda vez que eu postar um vídeo com uma novidade, você vai receber a notificação e você não fica desatualizado. Você não perde nenhum andamento do concurso. Fechado? Tranquilo? Bora avançar, então. Próximo tópico que eu quero falar com vocês. Quais são as próximas etapas? Próximo tópico que eu quero falar com vocês.